Uma denúncia anônima levou a polícia a dar um baculejo, literalmente, em todo mundo que estava dentro de um ônibus que ia para o distrito de Irerê. Foi agora à tarde. Sabe quem é que a polícia estava procurando? Acompanhe. Polícia, nesse momento, fazendo uma verificação aqui nesse ônibus do transporte coletivo, aqui que faz a linha Irerê. Olha só, 602, linha 602, que vai para o distrito de Irerê. Essa verificação, segundo informações que foram repassadas à polícia, está acontecendo justamente por conta de uma denúncia de que um dos passageiros estaria armado. Então, os policiais militares vieram aqui, ficaram de campana para justamente quando o ônibus parasse nesse ponto, nesse trecho aqui na PR-445, bem abaixo do pontilhão do Jamile de Cache, bem nas proximidades aqui também do Jardim União da Vitória. Todos os passageiros precisaram, olha só, nesse momento eles precisam descer para poder acontecer essa verificação. O ônibus está lotado, tem pessoas idosas, tem crianças, bastante gente, mas esse trabalho é extremamente importante porque se há dúvida, alguma coisa de lícito pode ter aí dentro. Mulheres e crianças foram colocadas de um lado para que fosse feita a revista nos homens, do outro lado. Depois da abordagem, nada foi encontrado. A denúncia inicial era que um rapaz estaria armado dentro desse ônibus. A equipe policial foi para o local, fez a abordagem, no entanto, não foi constatado esse crime. Mas fica aí um recado para a população, essa informação, sim, é necessária e é importante para a polícia militar e é através dessas denúncias que muitos bandidos são presos e muitos crimes são prevenidos. São nessas abordagens que a polícia militar acaba transmitindo segurança para os usuários do transporte coletivo, para a população que está assistindo e, principalmente, um recado é mandado para os bandidos que acabam se utilizando desse transporte público para se locomoverem na cidade, para cometerem roubos, furtos e, principalmente, que andam armados. É, gente, se você for parado quando você estiver num busão, quando você estiver com o teu carro, não liga não, tá? A polícia não consegue descobrir, não está escrito na testa de ninguém que ele é um não bandido, tá? Ninguém carrega uma estrelinha na testa. A polícia tem que fazer isso. Se você é cidadão de bem como eu, tenho certeza que você não vai, minha amiga, você não vai, meu amigo, se incomodar com isso, né? Só assim a polícia tira bandidos de circulação, só assim a polícia prende drogas, armas e dá mais segurança para todos nós. 6 e 16.